Fala galera, aqui tá tudo vindo pra vocês de mini vida Episódio 2 E vocês sabem que eu tenho acabado o mini vida Eu só tava enganando vocês Tem certeza que eu posso faltar, tem certeza que eu não falto Mas tem certeza que eu voltei com tudo Porque eu tava assim, essa série tem muito potencial Todo mundo gostou Aí eu trouxe de volta Porque eu sei quantos vocês gostam dessas minhas séries E também ainda eu tinha casas pra fazer Que no caso era essa E só pra saber, eu tô com a mesma conta Da minha casa antiga Ponto O Avertuz Que eu sei Se na bundinha Sai Avertuz E eu vou Essa minha série não vai ter minhas caras Por quê? Pra eu chegar melhor Porque se ficar vendo minha cara Vai atrapalhar a visão de vocês A paisagem do suco Olha como tá ficando Essa é a minha casa Essa é a minha casa E foi da maneira Essa é a casa mais maneira do universo Agora Agora eu vou descer Mas eu tô aqui pra fazer uma porta Aqui Mas Pelo enquanto A minha casa aqui vai ser de madeira e fita Fica mais rapidão Agora aqui É muito difícil Ficar nessa casa Fica aí Fica aí Eu vou tem um中а Mas Fica aí Aqui Turma O que é Aqui Unh 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 É Blá Lá Unh E É É e agora aqui e aqui que eu vou ter onde eu gastei o peguei aí eu preciso tampar ali vai 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 e vamos ver construir isso é pra dizer pessoal eu não tava não importa sempre que eu tenho que destalar a cara sai pronto não é que fica maneiro olha maneiro esse claro que daqui é só o primeiro andar ainda vou crescer vamos dormir tá acontecendo e claro que o rock ainda tá aqui né sabe que eu ia abandonar meu bichinho claro que essa casa é mais do rock que a minha né só tem meu quarto aqui praticamente tá tendo três andares conta com o meu quarto e olha a minha dancinha e eu acho que eu vou ser do mal agora eu não sei eu não quero dar essa porta contigo não tá bom e aqui eu posso relaxar vai ser o meu cantinho é vai ser um cantinho aí livre que eu tenho para poder ai 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 eu acho que não vamos escutar mas se escutaram eita que vai tá muito lindo e vamos aqui colocar a porta para minha casinha e aí e aí só acho eu só acho eu só acho colocar aqui Vê como ficou Ficou pirra É melhor deixar do primeiro seco Bem fortinha Colocar aqui Pronto Agora pronto Agora faço O que vai dar maior Aqui eu vou colocar esse bloco Não Pronto Porque é maior Só aqui mesmo Quando eu for colocar esse bloco Pronto Olha que lindeza Essa tá muito maneira Tá muito maneira Essa minha casa Agora vou pegar Mais madeira Tive uma ideia Vou ficar maior Eu como tô cheio de terra Eu vou usar Um pouco da minha terra O terrinha bom É terrinha bom de maja O terrinha bom Eu vou usar aqui Meu irmão Porque eu não quero Nem saber direito Mas não Vamos Vai ter uma porta Mais Pra dar um espacinho Né Espacinho O que eu tô fazendo Uma caça de madeira Mas olha que maneira Admite que essas caças aí Você vai ser caça maneira A trança de madeira Vamos logo Vamos pegar madeira Vamos logo lá Vamos pegar madeira Pra construir minha casa maneirinha Que fica cada dia melhor Vamos! Vem na galinha Só pode ser pessoal, tô sendo... Eita, que eu preciso comer! Tira o fio daqui Só pode ser pessoal, tô sendo o arco Porque é fácil de fazer essas flechas É com pedra E vocês acham que é com ferro, né? Acorda, Ralk! Um dia eu vou cozinhar ele Ninguém... Eu só deixei o fio pra... Agora que eu não preciso mais desse vídeo Mas nem que eu preciso É, preciso muito Eu vou aqui É daqui que eu preciso Mas que saiu bastante Deixa eu tirar essa Esse vídeo aqui Essa área daqui E isso daqui daqui Fecha, fecha Agora eu coloco os fio Pronto Agora come e vamos Vamos! Esse vídeo vai ser aqui só Só construindo Eita, que adianto, hein? Que eu sei trabalhar Esse passeio aqui é pra... Simplesmente... Dar um espacinho Que beado Come aí Esse é o maior Pra curtir Aqui os dois Um 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 É tão difícil Todo mundo acha que é fácil Pra ser uma caixa de fio É, com o bloco que eu tô... Os blocos daqui Que todo mundo usa É, faz Mas com os blocos que eu tô usando, hein? Boco de fio Tenho que usar aqui Ah, não, não é porque é bem, não Acabou tem que fazer mais Pronto É muito ruim Esse meu trabalho Ninguém me contata Pra nada faz Eu tava tudo Só Tem que puxar tudo Aqui Tem que puxar tudo aqui Pra cá Tem que fazer muita madeira também O que tu tá fazendo ali? Abre Cadê aqui que tu faz caquinha, né? Vamos E aí não sai cagar lá fora Ó, um presente Caquinha Muito caro Toma caquinha Bom, vem com o que tu fiz Eu tô Sei Manda mais um canvãozinho E Vamos pegar madeira Um pouco madeira Vamos pegar madeira Vamos pegar madeira Madeira muito importante Pra série, pra filha Minha casa Minha casa é feita De pátio De madeira De madeira Adivente que o bicho Sabe costumir Eu tô Eu tô precisando Desse Baco Daqui Amor Amor Cadê? 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 Tem aqui tudo Cair espetinho Pronto Vamos fazer madeira Eu nem pedi mais Desse negócio Eu sou uma Que serve Pica-te, né? Vamos! Aí eu vou trazer, acho que amanhã hoje eu tago o vídeo de FF. Eu só tenho mais um minuto. Só para dizer, pessoal, eu vou fazer também a casa em off, né? Vai ter até pouco essa madeira. É tão fácil porque isso aqui é madeira. Aí ninguém erra madeira. Toma aí. Posso, eu faço isso aqui? Não é eu. Fechei. Tem toda a tocha. Coloca de cima com o peito. Com o peito não, mas fica melhor. É muito difícil. Mas só tem maneirinho. Calma aí que eu quero testar alguma coisa. Nesse daqui. Meu acusão. Mas eu tô com um Fecha no caso É, tá horrível Tem que fazer mais depois Mas pessoal, eu só passou o tempo E eu vou tabirar o vídeo aqui mesmo Então se quer canal, atingir e dar um tapão nesse curtir Então tchau